Hoje eu quero destacar cinco ensinamentos preciosos no provérbio capítulo 14. O primeiro está logo no verso 1. A mulher sábia, a mulher correta, tem o poder de construir um lar, uma família forte e feliz. Por outro lado, a família padece e é destruída quando a esposa, a mulher, não se conduz com sabedoria, e bom senso. O outro ensinamento está no verso 9. O pecado é terrível, destruidor. Por isso, quem zomba do pecado, quem o menospreza, só pode ser um louco. O terceiro ensinamento está no verso 12. Não se engane, algumas decisões podem parecer corretas e felizes no início, mas no final vão se revelar erradas e infelizes. Por isso, devemos decidir com muito cuidado e com muita oração. O quarto ensinamento que eu destaco está no verso 16. Pessoas sábias se desviam do erro, do pecado. Pessoas sábias fogem da maldade, evitam o mal. O quinto ensinamento está no verso 35. Você quer ter a confiança do seu patrão? Você quer ter a confiança de seu gerente? Do dono da fábrica? Você quer ter confiança daquele que tem poder e autoridade? Então faça o seguinte, comporte-se de modo correto. Comporte-se de modo digno, de modo prudente. Pessoas prudentes, sábias e bem comportadas conquistam a confiança de todos, pois pessoas assim são plenamente confiáveis. Desfrute de um dia abençoado por Deus. Desfrute de um dia abençoado por Deus.